Opa galera, tudo bem? E aí mano, quanto tempo né, já faz uma semana aí Me desculpa por ficar sem vídeo Foi esse período todo aí Enfim, aqui a gente vai mostrar né As praias, duas novas luvas que vieram na sexta passada Da semana passada, já tô bugando Enfim, essa aqui é a Beat Ball No caso de bola de praia A textura é bem feia Aliás, eu não gostei muito da textura da luva Me desculpa se você gostou Cada um tem tua opinião Enfim Bem, ela é muito legal Tirando a textura né Que é bem feia Mas tipo, eu não sei o que eles iam colocar Se a deixar bonita Enfim, essa habilidade No caso você literalmente Spawna uma bola de praia E você pode dar um tapa nela E tipo, você arremessa em outras pessoas E olha isso Dá knockback nas pessoas Cara, olha isso mano Meu Deus cara Enfim, ela é muito da hora Porque tipo, a pessoa ela pode atingir você mesmo Em alguns bugs E tipo, se uma de pessoas tiver usando a mesma A mesma luva Tipo a Beat Ball Cara, eu acho que seria muito da hora Cara Eu tava até pensando nisso Simplesmente, tipo, você pode dar um tapa Ela vai lá no caramba, sabe E pode arremessar uma pessoa que tá lá na outra ilha Sabe, é muito da hora isso Muito da hora Enfim, só mostrando um pouco mais aqui Sobre a Beat Ball Ela precisa pressionar E pra usar E precisa de 49 mil tapas Ok? Pra utilizar essa luva Tá gente? E bem, agora tem mais uma luva aqui Por incrível que pareça A luva dos Estados Unidos A textura dos Estados Unidos Com umas armas aqui E bem, a Shotgun Cara Que tem uma habilidade Super incrível E eu vou mostrar pra vocês E olha Como vocês podem ver 50 mil tapas agora E a God Hand passou Da meta de 50 mil tapas E agora Está em 55 mil tapas Ok? Então esse é um aviso Aviso para as pessoas Que gostam da God Hand E querem usar ela E toda hora não consegue Por causa que aumenta os tapas Então isso é um aviso Para você, meu amigo A habilidade da Shotgun É bem diferenciada É bem da hora Vocês podem ver Tem uma arma aqui Literalmente, cara Já começa assim, né Tipo, é só você pressionar aí Uma vez você já acerta a pessoa Tipo, eu não acertei agora Mas eu vou acertar, ó Acertei duas pessoas de uma vez Eu nem sabia que deu pra fazer isso Mas enfim, ó Como vocês podem ver Você literalmente tem uma arma, né Mas aí você fala Nossa, é só isso, cara É só isso Mas aí você vai ver No canto da tela Tem esse negócio de moedas, cara Tem cinco moedas Por que moedas? Tá ligado, cara? Aí o pessoal vai se perguntar Por que moedas, né? Tipo, aqui nessa ilha Aqui, tá? Na ilha da esquerda Aqui tem um cara, mano Um cara que ele vende Tá ligado? Habilidades É como se fossem habilidades, sabe? É tipo balas Customizadas Aí aqui a gente tem A de infecção Aqui tem a reverse A de dormir, né? Sobre sono E explosiva, cara Ou seja Você pode comprar Essas habilidades aqui Com o dinheiro Que você consegue Matando as pessoas Literalmente, cara Ou seja Quando você mata uma pessoa Você vai conseguir Mais moedas aqui, ó Agora eu tô com dez E bem Eu vou mostrar pra vocês Cada habilidade Que, né? É possível Comprar aqui, tá? E aliás Elas são Limitadas, tá? Tipo Você vai ter elas Só por algum período, tá? Eu já vou comprar essa aqui E a mais cara aqui Também a mais OP daqui Que é A explosiva Também acho que eu vou conseguir Eu não vou conseguir, não Tá Mas eu vou conseguir comprar Três das Quatro habilidades Beleza, gente? Ok, gente Como vocês podem ver A gente só pode usar Essas habilidades Diferenciadas Três vezes Aliás Uma coisa muito boa É que a gente pode escolher Elas, né? Bem, ó Como a gente pode ver Agora tem a explosiva, né? Que é a mais cara 25 moedas E agora a gente vai testar No caso você O cara voou Literalmente Enfim Como, né? Como ela é a mais cara Tem sentido Por causa que Quando você atira Uma pessoa Literalmente A pessoa explode E o Knoak Back É bem, né? Bem mais Ó Olha isso Ele voa bem mais Do que o normal, né? Tipo A gente vai acertar a pessoa Ó O Knoak Back É bem diferente Enfim Agora vamos usar A Revesse Né, gente? Que é 5 moedas Enfim A Revesse Ela é literalmente Revesse mesmo Porque quando você Acertar uma pessoa Ela vai Em vez Para frente Ela vai Para trás Entendeu? Entendeu? É tipo a Pull Sabe? Que tem aquela Habilidade invertida também Aí tem a Sleep Né? Que no caso Ela faz a pessoa Dormir Quando você acerta a pessoa Literalmente Eu não sei se ela é muito boa Acho que ela é uma das piores Entre essas habilidades E agora eu vou comprar A última, né? Que eu não consegui comprar Mas eu vou mostrar A última aqui Que é a da Infecção, né? Enfim Ela Quando você acerta Uma pessoa Ela fica com aquele Efeito Da Play Ó, gente Ela fica com esse Efeito, cara E aliás A pessoa que foi Acertada por esse tiro É De Infecção, né? A pessoa pode transmitir Para a outra pessoa Também, né, gente? Igual A política da Pledge Entendeu? Enfim É muito da hora, cara Eu acho que é muito da hora, cara Eu achei muito da hora Essa mecânica Esse sistema, tá ligado? Mesmo que Você Pode ser Não tão bom de mira Tá ligado? E não acerta quase nada Mas É da hora, cara Tipo Eu sou uma pessoa Muito ruim de mira E eu tô gostando Mesmo assim, cara Mas as pessoas Que é bom de mira aí Deve ser Deve ser muito Traiado com essa luva, cara Eu tenho certeza Que dá pra fazer Muita coisa com essa luva Eu tenho certeza E bem, agora Vamos fazer um Meu Deus PVP de Beatball Ai, meu Deus Nossa Já fui Mano Já fui Mulgado aqui, cara Não acredito nisso Pelo amor de Deus Eu vou voltar, mano Agora eu vou Vou me vingar, cara Nossa, mano O que não que pega Dessa bola, mano Pelo amor de Deus, cara Não Nossa, gente Que isso, cara Foi lançado aqui Que isso Meu Deus Nossa Mano Meu Deus Meu Deus, cara Eu tô sendo esmagado Aqui, cara Tô sendo sucumbido Meu Deus Não, não Sai Sai, sai Não Olha isso, gente Vocês tão vendo Como essa luva é doida Mano Se tivesse muitas pessoas Aqui Seria um caos Todo mundo Todo mundo Ia voar Literalmente, cara Meu Deus Nossa Não, não, não Não Nossa Meu Deus Não Mano Ela leva logo Logo pro Void Tá ligado Ela leva para o Pior lugar Cara Mano Isso aqui é muito ao pé Desculpa Mas gente Eu tô achando Essa luva Tem muito ao pé Mano Imagina Quando a luva lançou Tipo Tem uma mania De quando A luva Lançar As pessoas usam ela Toda hora Tá ligado Só pra um dia Mano Imagina como O server tava Tá ligado Todo mundo usando As novas luvas Tá ligado Tava muito caos Tenho certeza disso Ah não Não Sai, sai Mano Essa luva Oxi Oxi A luva bugada Meu Deus Meu Deus Todo mundo Spawnou Bola Ai não Não Para com isso Cara Lança Nós Logo Para o pior local Possível Cara Meu Deus Não Ai Ai Nossa O auro Mano O auro Foi Foi Cercado Ai Não 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 Opa Meu Deus Sai 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 Nossa Cara Ao vivo Meu Deus Não Agora você vem aqui Mega Não Sai 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 Ai Ai Que que é isso Você se bateu sem querer Meu Deus Mano Que calça Um monte de polo Saindo pro lado Pro outro lado Meu Deus Pior que não dá pra rebater Isso é muito ruim Se desse pra rebater Daria pra fazer o futebol Sei lá Cara Tavam falando de vôlei Aí também Mas eu acho que não dá pra fazer Esse tal de vôlei não Até porque Não dá pra rebater Tipo Se você Se você tocou nessa bola Já era Tá ligado Ó Não dá pra rebater Entendeu Meu Deus Ai Ai Não 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 Mano Eu 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 spawnei em cima da bola Cara Qual o sentido disso Nossa Bem Agora vamos PVP de shotgun Eu acho que vai durar mais Nessa vez Porque né É bem mais difícil De atirar na pessoa Eita Nossa Consegui acertar mano Meu Deus Sai Sai Mega Meu Deus do céu Não mano É todo mundo Jocando aqui Não vai Não vale Não mano Sai 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 Ah mano Meu Deus Meu Deus Gente do céu Não Sai 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 Mega Mano Mega tá focando Nós dois Cara Que isso Ui Ai Nossa Ele matou O Ouro Já Eu falei Errado É Auro É Auro Eu sempre falo Auro Ai gente Ele vai acertar Eu Não 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 faz isso Comigo Não Cara Não mereço Isso Sai Meu Deus Meu Deus Não 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 Vem aqui Auro Vem Venha Venha Não 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 Ai meu Deus Nossa Nossa Eu não matei Ninguém Ainda Cara O Mega Já matou O Auro Já faz Tempo Tá ligado Nossa 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 Tomou o combo Tomou o combo Meu Deus Meu Deus Ui meu Deus Não 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 Meu Deus O Mega Tá muito Bom Cara Meu Deus Que que Isso Que isso Mano Os dois Me focaram Os dois Atiraram Em mim Ao mesmo Tempo Mano Não Não Agora Vocês Dois Vão se Ferrar Agora Pelo amor De Deus Não 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 Agora Você Vem Aqui Vem Aqui Não 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 Eu estava Vendo ele Jogando Com a Shotgun Só Estava Eu Jogando Aí Ele Vem Aqui Ele Me Humilha Literalmente Cara Ai Não Nossa Meu Deus Nossa Que Miro Meu Deus Auro Auro Você Vai sofrer As Consequências Cara Não Não Sai Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não 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 Meu Deus Ele está Combando O Auro Ele está Humilhando O Auro Meu Deus Gente Não Não Toma Nossa Nossa Eu não acertei Ele não Cara Não Ai O Auro Matou Ele Agora Você Vai Também Mano Aí Aí Ah Não 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 É Possível Não É Possível Aí Aí Agora Me deixa Em paz Me deixa Os dois Me seguindo Não Não É Possível Ah Tá Agora Vem você Mega Nossa Matei 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 Nossa Eu sou Muito Bom Cara Sou Muito Bom Não Tem Como Agora Você Auro Você Auro Não 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 Ah Tô perdendo Controle Já Ah 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 Mano Que que é Isso Meu Deus Do céu Meu Deus Que palhaçada Foi essa Cara Nossa Beleza 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 Mano Que combo Foi aquele Que isso Nossa Mano Nossa Não Ah Mano Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não 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 Sai daqui Sai daqui Sai daqui Suma 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 Que isso Mano Os caras Me focaram De vez Naquela Hora Agora É eu E o Meg Já era Galera Já era Já era Já era Nossa Ui Acertei ele Meu Deus Será que agora Será que agora Nossa 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 Ui Meu Deus Não Nossa Que sortudo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Você Não Vai me matar Não Cara Hoje Não É o Seu Dia Meu Deus Ui Ui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano Eu tô sendo focado Por dois lados Eu tô sendo focado Meu Deus Ai 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 Não Meu Deus Meu Deus Ah Cara Meu Deus Esse cara Não tem dó Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Nossa Vai morrer Ah Mano Eu pensei Que eu ia Nossa Eu pensei Que eu ia aceitar Os dois Cara De uma vez Ia ser muito Da hora Ia ser muito Bom Cara Realmente Isso é louco Nossa 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 Meu Deus Como errei Mas ai Também fui muito Burro Né Cara É óbvio É óbvio Que o Auro Ia me matar Por costas Deus do céu Cara É burrice Demais Burrice Demais Não 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 Eu errei Eu errei Eu errei Não 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 pode Não pode Não pode Não pode Não Não cara Mano Como que ele me deu um tapa no ar Véi Não é possível Tá de hack Tá de hack Ai meu Deus Vai 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 Ui Ui Ai 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 Não Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Não Meu Deus Meu Deus Que isso Que isso Meu Deus O auro voou Cara Nossa 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 Ui Meu Deus Gente Ai 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 O auro Vai Vem vir aqui Vem vir aqui Meu Deus Não 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 Opa, 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 me deixa em paz, me deixa em paz, deixa eu aqui, que luta é essa, mano, eu tô cercado, ok, o Auro vai morrer, só tem eu, Alvega, não, 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 ah, meu, ah, mano, como que eu errei isso, como que eu errei isso? Amém.